Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Confia somente E no seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus tu virá Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Em paz descansar Oh Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem Alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente E no seu amor Música Eram cem ovelhas, juntas no aprisco Eram cem ovelhas, que a mãe te cuidou Porém numa tarde, ao contá-las todas Lhe faltava uma, lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove, deixou no aprisco E pelas montanhas, a buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou Amém. 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 Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no portal general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar, mas desceu o varão, resplandecente lá da glória. Glorificado, esse é o Deus da vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho redondo, mas desceu o Miguel, o anjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele chegou na terra, ele chegou na terra, ele chegou na terra, ele chegou na terra. Ele chegou na terra, ele chegou pra guerrear Ele chegou na terra, ele chegou na terra Ele chegou na terra, ele chegou na terra Ele chegou na terra Ele chegou na terra, ele chegou na terra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL